Aquelas peruas acham que são gostosas? Vamos mostrar pra elas o que é ser sexy. Eu sou sim uma pessoa muito calma. O problema são as pessoas que me irritam. Hoje eu acordei meio triste e pensei, vou fazer terapia? Não, vou mudar o cabelo. Para de palhaçada, a mulher tá um luxo. A mulher está um luxo, tá? Ela está um luxo. Tá linda, tá... Boa tarde. O que você vai fazer com o décimo terceiro? Que é isso? Olha o cabelo da gata. Da Barbie Grell. Passar um pouquinho de óleo, né, gente? Não que eu precise, que meu cabelo já tá lubrificado. Gente, um pobre, olha! Filma! Eu nunca vi um de perto, gente! O que é que esse povo tanto faz na igreja, velho? Na moral. Você é evangélico? Eu não. Então tome parte de sua vida. Certo.